Em 2016, Jaqueline conseguiu na Justiça que a Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia pagasse a mensalidade de uma escola particular para os filhos. É que na região onde eles moram não existia nenhuma escola municipal ou não havia vagas. Desde o dia 2 de agosto, o Bruno, de 4 anos, está sem aulas. Chegando lá, eles falaram que o governo não ia pagar mais escola para o meu filho e que era para ir atrás de um semeio para ele. Aí eu fui na Secretaria, fiz a matrícula e eles mandaram eu lá para o Serra Dourada 3. Aí deu uma hora da tarde, me ligaram, falaram para mim pegar ele, que não tinha colchonete, não tinha cadeira, não tinha como receber ele, porque ele tinha 4 anos e só tinha uma turma de 5. A prefeitura pagava em média 700 reais por mês para cada uma das 125 crianças matriculadas em berçários ou escolas particulares. Mas novas vagas foram surgindo em semeis e no ensino infantil. Por isso elas foram transferidas. Hoje não há necessidade mais nós pagarmos a rede particular uma vez que nós temos vagas nos nossos semeis e também na educação infantil em nossas escolas onde nós abrimos turmas. Mas muitos pais reclamam da distância das escolas onde os filhos foram matriculados. Eu não tenho condições de pagar a condução. Eu teria que levar de a pé, que é o que eu faço todos os dias, leve e busco de a pé. Dá quanto tempo a pé daqui até lá? 51 minutos de a pé, esse quilômetro, que é o semei mais próximo que eles me propôs. A Secretaria afirma que as matrículas foram feitas de acordo com o endereço informado pelos pais na hora de realizar o cadastro. O endereço que os pais informaram dentro do nosso sistema, nós pegamos o raio de 3 quilômetros e atendemos as nossas unidades dentro do que diz a legislação. De acordo com a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, 120 novas turmas foram abertas só esse ano. Uma média de 2.400 novas vagas e por isso não há motivos para manter as crianças em escolas particulares. O gasto mensal com o pagamento de mensalidades era de mais de um milhão de reais. Quem não tem carro, moto ou condições de pagar a passagem de ônibus já não sabe o que fazer. Eu gastava meia hora para ir e voltar. Agora eu gasto uma hora para ir a pé.